Olá, eu sou a Vilma e esse é o canal Dons da Vovó, seja muito bem-vindo. Natal já está chegando e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas pecinhas muito fofinhas para você fazer, para você que está começando agora no artesanato e quer fazer pecinhas simples, pecinhas facinhas, para você poder presentear os seus amigos ou fazer até mesmo para você vender, tá? No caso, hoje eu vou ensinar você a fazer esse lindo Papai Noel aqui, olha que bonitinho, ele é um imã de geladeira que você pode fazer aí, pode fazer para vender ou pode fazer até para presentear aí alguém da sua família ou algum amigo seu ou amiga, olha só que bonitinho, você pode deixar aqui um recadinho, olha, aqui na mãozinha do Papai Noel tem um pregadorzinho, você coloca aqui uma mensagem que você quiser, tá bom? E também aproveitando o vídeo vou dar outras sugestões aqui para vocês também, olha, para vocês fazerem todos os imãs de geladeira, olha que bonitinho, tem aqui o Papai Noel, olha, tudo imã de geladeira, são pecinhas pequenininhas que você pode fazer, tem aqui botinhas, olha só, tudo imã de geladeira, olha que bonitinho que fica para você fazer, tem aqui estrelinha, tem aqui também um sininho, olha que bonitinho, assim esses dois coraçãozinhos, você pode fazer, olha só que bonitinho esse bonequinho de neve, olha que gracinha que você pode fazer também, uma árvore de natal, algumas sugestões aqui que você pode fazer para vender, olha que bonitinho essa arvinha de natal, eu tenho aqui também, olha, algumas renas, olha que gracinha essas renas, você pode fazer aí, todas com imã de geladeira também, ou até mesmo você pode fazer esse enfeitinho para decorar alguma caixa de presente, alguma coisa assim, tá bom? Olha só que bonitinha, tem a velinha também, olha que bonitinha essas arvinhas, uma sugestão muito bonitinha também para fazer, aqui no caso eu fiz para colocar e pendurar na árvore, olha, que bonitinha essas arvinhas de natal aqui, muito graciosa, olha, mas aqui você pode colocar um imã e colocar na geladeira também, tá bom? Eu tenho assim várias sugestões de lembrancinhas de natal, eu vou deixar aqui logo abaixo aqui na descrição do vídeo, links de outros vídeos onde eu ensino várias peças agora para o natal, tá bom? Tem umas peças muito legais lá, muito facinhas de fazer, então se você tiver interesse em assistir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, é só você ir lá, clicar que você vai ser direcionado aos vídeos, tá bom? Onde eu ensino a fazer muitas peças de natal muito bonitinhas, principalmente muito fáceis também para você que está começando agora no artesanato, tá bom? Lembrando, gente, que todos esses moldes aqui, desses iminhas aqui de geladeira, olha, estão todos disponíveis na minha apostila de natal, olha, eu tenho uma apostila de natal que tem várias sugestões de peças muito facinhas de fazer, tá bom? Então, se você tiver interesse em adquirir essa apostila aqui, olha, você vai aprender a fazer aqui os iminhas de geladeira aqui, olha, todos os imas aqui, tudo certinho, tudo arrumadinho, isso aqui é um laço, tem um vídeo onde eu ensino a fazer esse laço também, que é muito lindo esse laço, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para você aprender a fazer esse laço, tá bom? Inclusive, até essa arvinha de natal aqui, também eu vou deixar o link, tem um link de fazer essa arvinha de natal pequenininha e tem uma arvinha de natal maiorzinha, parecida com essa daqui, também eu vou deixar o link para você assistir, tá bom? Mas, no caso hoje, como eu disse, nós vamos aprender a fazer esse papai noel aqui, tá bom? É muito facinho de fazer, o molde desse papai noel também está na apostila, tá? Olha só que bonitinho esse aqui, é o papai noel estrelinha, para você colocar no topo da sua árvore de natal, olha, aqui você coloca uma fitinha para amarrar aí no topo da sua árvore de natal, olha que bonitinho. Eu chamo esse daqui de papai noel estrelinha, tá bom? Também está na apostila, tá? Mas, como eu disse, hoje nós vamos aprender a fazer esse papai noel aqui, muito bonitinho. Eu estou aqui com todas as pecinhas aqui já montadinhas do papai noel, certo? Já está aqui tudo separadinho, tudo recortadinho, olha. Que bonitinho, aqui tem um corpinho do papai noel, aqui tem o gorrinho, tem aqui o rostinho, mãozinha, enfim, tem tudo aqui, tá bom? O que que a gente vai fazer primeiro, olha? A gente vai pegar, vamos colocar a botinha aqui na perninha do papai noel. Então, o que que a gente vai fazer, olha, aqui eu peguei a botinha, a gente vai colocar aqui a botinha esquerda, certo? E a outra botinha também, olha. Certo? Agora aqui a gente vai colocar um detalhinho branquinho, olha, pra dar um charminho. Olha, muito facinho de montar esse papai noel, tá? Lembrando que esse papai noel está disponível na minha apostila, o molde dele, tá? Agora a gente vai pegar a mãozinha. Vai colocar aqui, olha. Certo? A gente vai pegar a outra mãozinha. Essas peças são peças pequenininhas, que dá pra você fazer com retalhos de EVA que você tem aí na sua casa, tá? Você quase não vai ter gasto nenhum pra fazer esse papai noel aqui. Aliás, nem todas as pecinhas aqui, olha, são todas usadas com retalhinhos de EVA, tá bom? Agora aqui, olha, bem aqui um pouquinho pra baixo da cinturinha, a gente vai colocar um tipo de um cintinho aqui, ó. Vamos colocar aqui um cintinho do papai noel. Olha só que bonitinho que já está ficando. Certo? Agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o rostinho, olha. O rostinho aqui é um círculo pequenininho, tem um molde certinho na apostila. Aqui tem a barba do papai noel. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar cola aqui atrás, olha, bem aqui na pontinha, ó. E a gente vai colocar aqui no rostinho, ó. Olha, é bem pequenininho esse papai noel aqui, ó. Mas fica um charminho, certo? Agora aqui a gente vai pegar o gorro. A gente vai colocar aqui um detalhinho do gorro, olha. Olha só que bonitinho. Aqui a gente vai colocar, eu tô colocando aqui um botãozinho que eu tenho aqui branquinho, mas você pode colocar um pedacinho de EVA. Você corta um círculo pequenininho de EVA e você pode colocar aqui, tá? Olha. Que bonitinho. Agora aqui a gente vai colocar o gorro aqui na cabecinha do papai noel, olha. Passa cola aqui em cima e a gente coloca o gorrinho, ó. Olha só que bonitinho, certo? Agora aqui a gente tem o nosso bigodinho. E a gente vai colocar também o bigodinho no papai noel. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Que bonitinho. Certo? Aqui eu tenho um pedacinho bem pequenininho, um círculo bem pequenininho de EVA, tá? A gente vai usar pra fazer o narizinho do papai noel, ó. Coloca bem aqui no meinho aqui. Do bigodinho. Olha só que facinho, certo? O que a gente vai fazer agora aqui? Eu tô usando uma caneta, é... Caneta de CD, tá? Pra gente fazer o olhinho do nosso papai noel. Olha, muito facinho, ó. Você vai fazer só dois pontinhos, ó. Você coloca um pontinho aqui e outro pontinho aqui, ó. Ficou o olhinho do papai noel, certo? Olha só que bonitinho. Agora aqui com a outra caneta, Vou fazer uma sobrancelha aqui, bem pequenininha aqui, ó. Você levanta um pouquinho aqui e faz aqui uma sobrancelha, ó. Olha só que bonitinho que ficou. Certo? E aqui, a gente pega uma outra caneta vermelha e a gente faz, tipo, uma boquinha, olha. A gente faz só um meio círculo aqui, ó. Ó, e ficou a boquinha. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso papai noel, certo? E a gente vai colocar esse gorrinho aqui, vai colocar nesse sentido aqui, olha. Certo? Pra ele ficar assim, ó. Desse jeito, tá? Então, a gente passa cola aqui no gorrinho aqui do papai noel. E a gente cola aqui. Olha que facinho que é, gente. Você pode fazer aí, pode fazer pra vender, tá bom? Eu vendo um papai noel desse aqui, em média, umas 3 reais, 3,50, 2,50. E vai depender aí da sua região, do que você for gastar aí de material, tá bom? E aqui atrás, olha, a gente vai colocar um imã. Esse imã aqui de geladeira, se você tiver perto da sua casa, alguma oficina que arruma a geladeira, esse imã aqui fica dentro da borracha da geladeira e eles costumam jogar fora. Então, se você tiver alguma oficina que arruma a geladeira, você pode ir lá e pedir pra eles, tá? Eles que arrumam esse imã aqui. Mas, se você não tiver, você pode comprar também, em loja onde vende material da Cresanato, vende também esse tipo de imã, tá bom? Aí, você vai colar aqui, olha. Lembrando que o imã tem uma parte que gruda na geladeira e a outra parte não, tá? Então, você vai deixar pra cima a parte que vai grudar na geladeira, tá bom? E já está prontinho aqui nosso Papai Noel. O que você vai fazer agora, ó? Aqui tem um pregadorzinho bem pequenininho. Esse pregadorzinho aqui, eu comprei em casa, onde vende material de artesanato também. Ou então, nessas lojas que vende botões, tá? E você vai achar com facilidade. Então, aqui, ó. Eu peguei, coloquei cola aqui. Coloquei aqui na mãozinha, olha. Colei aqui na mãozinha. E aqui, você coloca aí o recado que você quiser. Você coloca aí o recado que você quiser. Deixa aí na geladeira. Ou vai presentear aí algum amigo, alguém da sua família. Tá bom? Olha só que bonitinho que ficou o nosso Papai Noel. Muito fofinho. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E lembrando que se você tiver interesse em adquirir a apostila de Natal, eu vou deixar aqui logo abaixo, na descrição do vídeo e também nos comentários, o meu contato pra você pedir essa apostila aqui de Natal, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!